Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo rápido aqui pra vocês, só pra mostrar como está aqui no garden, tá? Mostrar as flores como estão, o tempo tá mudando já, de tardezinha já tá começando a ficar bem mais fresco, a noite já não é tão quente, tá? E ainda temos algumas flores aqui, olha, bastante flores na verdade, graças a Deus, as vagens estão começando a madurar, aquelas que já estão, uma que abriu, ó, vou colher agora, essa daqui, agora aquela lá, aquela grande que eu achei que abriu primeiro, ainda tá aqui, não abriu nenhuma das duas, essa daqui é dessa cor aqui, ó, da chandelle, é dessa cor aqui, deixa eu ver se tem mais, é que o sol, ela, ela muda bastante a tonalidade da flor, essa aqui abriu agora, aí, pegou o foco, ela é linda, né? Tá, essa daqui eu vou colher daqui a pouco já, essa semente aqui, a amarela nova, continua linda, continua, apesar do sol que bateu nela todos esses dias, ela ainda continua bem amarelinha, amarelinha, bem linda, lembrando que eu ainda não tenho semente da amarela, tá, gente? Eu vou tentar polinizar ela com a poema, mas ela ainda é muito nenenzinha ainda, ó, não aguenta, né? Ela precisa de um caldex maior pra poder alimentar bem essa vagem, pra ela poder crescer bem, ser uma vagem bem desenvolvida, como essa daqui, ó, vamos mostrar mais outras flores aqui pra vocês, bastante flores que vocês já conhecem, essa aqui tá muito linda, A egg roll, como sempre, cheia de flores, cheia de flores, é o ano inteiro assim, tá, gente? Eu acho que no frio que ela vai dar uma armenizada na floração dela, porque no frio todas elas ficam, entram em estado de dormência, né? Então, olha quantos botões, olha que lindeza! Essa daqui eu podei ela recentemente, e ela veio assim, olha, carregada, carregada! Tomara que o frio da noite não faça abortar esses botões e elas abram todas, olha que linda essa cor! Aqui no Garden o nome dela é Fada do Amor, muito linda, né? Tá fácil de polinizar. Vamos ver se eu consigo polinizar ela, com esse tanto de flor que vai abrir, eu tenho que conseguir pelo menos uma, né? Gente, olha aqui, deu uma podridão, uma queimadura de sol nesse caldex aqui, olha, aí eu já tentei recuperar, tá bem cicatrizado, bem durinho, essa daqui é a canela em pó, que fica grudada aqui, com o tempo ela vai saindo, mas eu consegui salvar essa parte aqui, olha, por isso que eu falo que tem que ficar de olho, essas queimaduras de sol, se você perceber que ela tá, você tem que ir girando bem a planta, mas se você perceber que ela tá com uma cor estranha, tá meia mole, você vai observar, porque se tiver, porque ela gera uma podridão, a queimadura de sol não cuidada. Foi aquela ali, ó, passou despercebido e quase que eu perco, porque se deixa, ela infecta a planta inteira. Aqui tem a Izzy, tá começando a florir bastante também, ela é muito linda, tá bem carregada de botões também, olha, tá muito linda, olha que delicada. Muito linda, né? Aqui é a Minnesota, o nome dela no início era a Fada do Amor, eu vendi bastante semente dela aí, porém depois eu descobri o nome dela, né? Ela é uma somalense, que ela tem a folhinha compridinha, e tem esses risquinhos, característica da Crispum também, e aí eu descobri o nome dela, eu descobri o nome dela, que é Minnesota. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem como que escreve, assim, ó. Minnesota é o ID da flor, somalense é a característica da planta, né? É uma Dênio somalense. Aí eu passei o nome de Fada do Amor pra essa, que também tem característica aqui de uma Crispum, toda arriscadinha. E aí essa daqui ficou com o ID certo. E ela é linda, 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 linda. Muito charmosa. Vamos finalizar aqui com a Brise. Ela tá com flores aqui, que o sol deu uma ajudiadinha nela. Ela é bem linda. Tem as pétalas de fora bem escuras, tá vendo? E ela tem um... Ela é levemente perfumada, assim, sabe? Bem... Bem suave o cheirinho dela, mas ela é diferente das outras flores. Ela tem um tom perfumado, assim. Muito linda, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Do vídeo. Só pra fazer um carinho aí no dia de vocês. Fiquem com Deus, tá? Beijinho.